A linha de frente rabisca poesias em paredes e películas que apenas os balões e as pipas poderiam ler, tal qual a criança que não brincava nas paredes de Auschwitz. Amanhã fico triste, amanhã, hoje não, hoje fico alegre. E por mais amargos que sejam os dias, eu sempre digo, amanhã fico triste, amanhã, hoje não.